Olá, meu nome é Laísa Pelegrini Alencarchiari e eu sou aluna de doutorado matriculada no programa de pós-graduação em Química do Instituto de Química de São Carlos. Eu sou orientada pelo professor doutor Alberico Borges Ferreira da Silva. O título do meu trabalho de tese é Estudos Teóricos de Compostos Cannabinoides e Suas Interações com os Receptores CB1 e CB2. E esse trabalho está relacionado com o terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, que é saúde e bem-estar. O trabalho consiste no estudo de compostos cannabinoides, que são compostos presentes na planta cannabis ativa. A planta cannabis ativa é popularmente conhecida no Brasil como maconha. Estes compostos cannabinoides têm uma ampla aplicabilidade terapêutica. Eles podem atuar no tratamento de diversas doenças e enfermidades, podendo citar, por exemplo, a esclerose múltipla, tratamento de distúrbios alimentares, de ansiedade e depressão, dentre muitos outros. No entanto, o uso desses compostos como fármacos ainda não é bem aceito e é controverso, porque eles causam efeitos psicotrópicos. Então, o objetivo desse trabalho tem sido estudar quais são as interações desses compostos, como elas ocorrem, as interações, os mecanismos de ação desses compostos com os receptores biológicos CB1 e CB2 que estão presentes no corpo humano. E esses estudos estão sendo feitos de forma teórica, ou seja, têm sido utilizados ferramentas computacionais para a compreensão desses mecanismos, podendo utilizar o DOC, os estudos QECR e dinâmica molecular. E com isso, visa compreender melhor esses mecanismos de ação, essas interações desses compostos cannabinoides com os receptores biológicos CB1 e CB2, para que no futuro esses compostos possam ser utilizados de forma terapêutica, mas sem apresentarem efeitos psicotrópicos.